Então, ontem na parte da tarde, lá na delegacia de Cláudio, que é quem responde pela cidade de Rio Grande do Sul, chegou uma senhora de 36 anos, acompanhada a advogada, relatando que queria confessar um crime. A princípio, ela relatou que, depois de uma discussão do marido dela, destaca que ela sustentou uma história de violência doméstica que já vinha se perpetuando há vários meses. Então, ela destaca que na sexta-feira, no dia 19 de fevereiro, ela teria tido uma discussão com esse marido, por conta de ciúmes. E, nessa ocasião, ele até teria uma relação sexual forçada com ela. Aí, ela alega que passou a noite inteira fora da casa, depois disso, ele trancou ela fora da casa. E, no outro dia de manhã, ela foi para a casa do avizinho, dia 20. E, segundo ela, depois, quando ela retornou para a residência, só no domingo, o marido entrou em uma nova discussão com ela, porque, no sábado, a polícia militar teria ido ao local, porque tinha recebido notícias dessa situação no Rio Grande do Sul, México. Então, ela alega que teve essa nova briga no domingo, em que o suspeito já teria, de posse de uma arma de fogo, falado que iria matar ela. E ela falou que entrou em luta corporal com o suspeito, conseguiu empurrar ele, foi na casa e pegou uma arma de pressão, modificada para a Academia 22, e deu um disparo que acertou a cabeça da vítima. Colhi essa primeira declaração dela, esse interrogatório, todo na delegacia de Cláudio, e fomos até o local onde ela teria enterrado o corpo, que seria no fundo, os fundos da residência. E ali já começamos a fazer o trabalho, junto com a Politécnica, de retirada do corpo do buraco, um buraco bem fundo, de dois metros de profundidade, dois metros de lacuna e dois metros de comprimento. E iniciamos também a oitiva das testemunhas das vizinhas que estavam ali no local, e já conseguimos identificar que essa história dela não estava com algumas pontas soltas. Então, depois da retirada do corpo, levamos todos os vizinhos e as testemunhas ali para a delegacia, e depois de uma entrevista preliminar com a suspeita, ela resolveu contar toda a verdade e acompanhando a advogada, ela confirmou no termo de agitamento interrogatório que ela teria, na realidade, tirado a vida do seu companheiro nessa mesma sexta-feira, no dia 19, enquanto o suspeito estava dormindo. Então, ela confirma que deu um tiro na cabeça do suspeito, por volta das três da manhã, quando o suspeito já tinha, já estava dormindo. E aí, depois, arrumou alguém para cavar esse buraco lá nos fundos da casa, alegando que seria um tanque para peixe, e combinou com essa filha dessa vizinha dela e um outro rapaz de 20 anos, para que esses dois levassem o corpo até o buraco, e tão basta. Destaque também que, na segunda-feira, depois dos fatos, a vítima, depois de ter limpado a casa, percebeu que a cama ainda estava com bastante cheio de sangue, e resolveu botar fogo na cama também, para poder não deixar nenhum vestígio do crime. Então, colhemos todas essas declarações, todos esses interrogatórios, e, apesar de não poder autuar o flagrante pelo crime de homicídio, eu fiz a autuação pelo direito de ocultação de cadáver, que é um crime permanente, e também pelo crime de corrupção de menor, porque ela praticou esse direito de ocultação de cadáver na companhia de uma menor de idade. Então, destaco também que esse rapaz que ajudou na ocultação de cadáver, que mora perto da residência, estava de posse de arma de fogo, utilizado no crime, e essa senhora teria entregue para esse rapaz com uma forma de pagamento. Ela deu a arma, inclusive o celular do marido dela, da vítima, foi entregue para esse rapaz também. Esse rapaz, além do crime de ocultação de cadáver e corrupção de menor, também está sendo autuado pelo artigo 12, posse de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a arma estava em residência dele. Agora vamos finalizar o procedimento e encaminhar os suspeitos para a justiça. Destaco também que já na comunicação do flagrante, estou fazendo pedido de prisão preventiva dessa mulher, que é um crime de homicídio qualificado, pela impossibilidade de resistência da vítima.